E aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos. Hoje eu tô trazendo aqui um jogo mobile pra vocês de novo, que se chama War of Revolution. Então bora lá conferir esse jogo, depois da intro. Bom, galera! Cá estou eu no jogo, War of Revolution. Ele é um jogo que claramente todo mundo vai comparar a um grande jogo incrível, que foi o jogo chamado Sporey de computador. Se você nunca jogou, recomendo fortíssimo. E bora lá! Bom, vocês vão entender. Esse jogo é um jogo que, de uma certa maneira, traz conhecimento pra você da vida real, sobre a evolução, sobre tudo. Sobre os micro-organismos e tudo mais. Antes de mais de nada, não se esqueçam sempre de comentar nos vídeos. Por favor, se você tá vendo esse vídeo, comenta aí o que é que vocês estão achando dos jogos mobile que eu tô trazendo. O que é que você tá achando desse jogo, dos meus vídeos. Comenta aí jogos que eu poderia trazer também. Não se esqueça de deixar o like, tá? Que isso apoia demais. E também de se inscrever. Bom, aqui não temos muito o que dizer. Obviamente a gente vai arrastando o nosso personagem, né, ao redor. Aqui ele tá dizendo, let's move around. Beleza, fizemos uma missão. Tente comer isso daqui. Então a gente vai comer seis pedaços aqui de coisa. Vocês vão estar entendendo como é que esse jogo é. Ele é totalmente spoiler, galera. Sporey é um jogo de computador muito revolucionário pra época. Inclusive merecia até um vídeo especial. Mas enfim. Bom, aqui nós somos esse mero gafanhoto, certo? E a gente vai comendo coisas pra evoluir. Que tipo de coisas? Inicialmente a gente vai comer pedaços de devil, não sei como é o nome disso aqui. Que são basicamente pedaços de carnes, né? E cada vez mais que a gente vai comendo, o nosso personagem vai evoluindo e crescendo. E obviamente, como lei da sobrevivência, a gente vai ter aqui que não deixar os outros bichos comer a gente, né? Ó, tem outros bichos ali que podem devorar a gente. Comemos três. Aqui embaixo tem o nosso nível de evolução, o nosso XP, né? Então lembrando, se vocês quiserem que eu trago uma série desse jogo aqui no canal, tá? Eu posso estar trazendo. Basta vocês me pedirem aí nos comentários, tá? Então vamos jogando aqui, evoluindo o nosso personagem. Eu não sei se vocês estão reparando, mas o nosso personagem está literalmente crescendo cada vez mais que a gente vai comendo. Tá? Vocês podem estar vendo aí que ele vai aumentando. O jogo spoiler é um jogo que marcou uma época porque ele foi um jogo muito revolucionário. E depois eu vou estar falando mais. Então beleza, comemos aqui as seis carnes. Agora ele está pedindo pra gente comer 14, né? No caso, comer mais um pouco. Então a gente vai comendo o máximo que a gente der. E como... Aí, ó. Passamos para a próxima evolução. Isso daqui atrás, galera, que vocês vão estar a poder ver, ó. É uns bichão grandão, ó. Tá vendo? E eles liberam novas coisas pra gente ir melhorar o nosso personagem. No caso aqui a gente ganhou o spike, né? O espinho. Adicionar partes que a gente acabou de adquirir. Isso é um jogo, obviamente, né? Então vai ter toda uma parte, digamos assim, imaginária. Mas é na vida real. Os animais, né? Os bichos, eles se adaptam à natureza, às coisas, à evolução deles, né? Inclusive tem muitos estudos como os de Darwin, várias coisas. Se você tá na época de escola e você tá tendo aulas de ciência, provavelmente você já teve alguma aula sobre alguma coisa sobre evolução. Se não teve, você vai ter, né? Porque eu, particularmente, o William, amava essas coisas, né? De evolução das espécies, né? E tudo mais. Que muitos animais vêm da água e tudo mais. A gente veio dos macacos. Então nós somos uma evolução diferente. Mas, enfim. Bom, aqui nós liberamos um espinho, né? E a gente pode usar como defesa em algum canto. Eu vou botar aqui, talvez assim, na frente. Talvez fique mais interessante pra gente bater nos animais. Mas você pode botar onde você quiser. Então eu vou confirmar. Ganhamos aí um novo espinho. Lembrando que você pode pintar aqui a sua pele e várias outras coisas, né? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Mas a gente não precisa perder tanto tempo aqui. Aqui é o que? Isso aqui? Pet color? Não sei o que é isso. O que é o que? Ah, isso aqui... Eu não sei o que é isso. Skin color. Tá, pele. Nossa, pele... Tá, vou deixar branquinho que é mais... Sei lá. Cinzinha ficou bom. Então eu vou deixar um cinza aqui. Então tem várias outras coisas que a gente pode botar. Como vocês podem estar vendo. Aqui tem duas coisas que a gente não pode... Tá bloqueado ainda. Já já vou explicar. Olhos também que a gente pode ter. Enfim. Salvar a imagem antes de sair. Salvar. Então a gente salvou. Tudo certo. Tudo bacana. E temos aí o nosso animal. Agora a gente vai continuar comendo. Ó. Sendo que a gente tem que ter, obviamente, bastante cuidado. Pra nenhum bicho pegar a gente. Como é o caso... Ah, e desse bicho aqui que tá vindo atrás de mim. A gente vai tentar fugir dele o mais rápido possível. Somos animais indefesos. Ai, droga. Droga. Tô tentando desviar aqui. Ai, meu Deus. É muito bicho, véi. Tem muito bicho vindo atrás de mim agora. E ao mesmo tempo que eu tenho que sobreviver, eu tenho que... Dar um jeito aqui... Ai, véi. De não morrer. Eu tenho que comer as carnes. E ao mesmo tempo não deixar os bichos me pegarem. Então bora lá. Isso é só o básico do início do jogo. E, cara, se for como eu tô pensando que é igual o Spore, vai ser insano de incrível. Bom, como na vida é real, os animais... Tem animais que eles são carnívoros, né? Por exemplo, o leão. O leão, ele é um animal carnívoro, né? Que... Ai, que droga. Morri. Só foi eu tentar conversar aqui com vocês. Mas beleza. Ainda bem que aqui é o tutorial, vamos se dizer. O leão, ele é um animal carnívoro, né? Ele come carne. Ele come outros animais, né? Querendo ou não. E também temos os animais vegetarianos, né? Vamos se dizer assim, que só comem vegetais. Como, por exemplo, as girafas, né? Que elas só comem troncos e folhas de árvores, né? Pelo tamanho e tudo mais. E aqui a gente vai poder, literalmente, escolher pra qual tipo de evolução o nosso animal vai, certo? Eu, William Lima, quando jogava o jogo Spoiler, que é um jogo de computador muito parecido com esse aqui, eu sempre preferia pegar vegetariano. Não porque eu sou vegetariano na vida real, nem nada disso. Porque eu sempre achei muito mais fácil você, basicamente, achar vegetais pra comer. Principalmente na nossa evolução. Vocês vão entender. Aqui a gente pode duelar com outros monstros, né? Principalmente com essa minha parte que tá aqui, ó. Eu esqueci de falar isso, que a gente pode matar os outros animais pra dropar carne muito mais rápido, né? E aí a gente cresceu mais. Beleza, temos 6 DNA. Ficaram aqui na missão. Ai, ai, tá vindo um bicho grande. Tá vindo, corre. Cacetada. Se esse bicho der uma mordida em mim, já era. Ai, que droga. Beleza. Comi mais um, ó. Beleza. Ai, ai, pode, pode. Pode. Vou tentar duelar com esse bicho aqui. Não, esse bicho tá muito forte pro meu gol. Ai, que safa. Ai, que droga. Pô, velho. Mas esse jogo tá meio roubado. Parece que todos os bichos estão contra mim. Tá. A gente vai liberando também alguns ataques. Algumas coisas pra gente ir evoluindo na nossa... Ai, meu Deus. Ai, vocês... Nossa. Eu sabia que ia acertar em mim. Beleza. Vamos comendo mais. Ah, que droga, velho. Tá meio... Só um pouquinho... Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Sai. Sai. Sai daqui. Aff, velho. Vou matar esse bichinho aqui. Tentar matar ele. Bom, os vegetarianos, né? Se você escolher ir pelo caminho do vegetal... Cara, eu não tô conseguindo bater esse bicho com... Tem... Ah, eu acho que esse daqui não vai, velho. Enfim, os vegetarianos comem isso aqui, ó, galera. Esse negócio verde, obviamente, né? Beleza. Evoluímos mais, mas vamos continuar comendo aqui mais carne. Ó, temos DNA. Então a gente pode clicar aqui. Pronto. Aqui liberamos mais espinhos, que a gente pode estar botando, né? Quatro espinhos. A gente já botou um... É... Temos quatro espinhos no nosso animal. Aqui ainda ele tá falando que a gente tem que liberar mais DNA, mais coisas, eu acho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Calma aí. Pra eu entender uns poucos. Ah, entendi, galera. O DNA é a quantidade de coisas que a gente tem. A gente pode devolver isso aqui. Será que se a gente devolver esses DNA... É... Ah, volta aqui o DNA. Beleza, show. Então você pode ir escolhendo... Quanto mais você usa os recursos que tem aqui, né? Mais DNA você vai gastando, tá? No caso eu devolvi dois espinhos. Tô com oito DNA. Vou fazer o seguinte. Eu vou mudar agora pra vocês verem a minha boca. Certo? Vou devolver a minha boca. E vou botar aqui isso daqui. Certo? E ele requer pelo menos seis DNA, como vocês podem ver, pra realizar a troca. Isso daqui é pra quem é vegetariando. Aqui nós temos outras funções, como nadadeiras. Eu acho que isso aqui, ó. Nadadeiras. Que a gente vai nadar bem mais rápido. Beleza. Esses olhos eu ainda não sei pra que que serve. Eu acho que, ó. Aprimora a visão de atentamento, algumas coisas. Mas eu não vou mudar. É... Em geral é isso. Vou confirmar aqui. Vou sair. Beleza. Agora a gente se tornou um animal vegetariano. E aí a gente pode agora comer os vegetais, né? E é óbvio que não... É... Obviamente você não vai ficar enfrentando monstros, né? É... Deixa eu ver o que é isso. Aí liberamos um negócio, ó. Liberamos essa coisa aqui que é o jet. Eu não sei o que é, mas já já a gente vai dar uma olhadinha. Ai, que droga. Ainda bem que... Tá. Liberamos mais outras coisas. Cílian. Beleza. Mais algumas coisinhas. Bom, infelizmente, pelo que eu tô vendo aqui a linguagem, não tem português. Ah, tem... Tem... Não, é... Não tem... Não tem português. Ah, tem. Tem sim. Beleza. Temos aqui em português. Ele vai reiniciar aqui o jogo. Então já volto com vocês. Beleza. Agora sim, gente. Tá em português. É só vocês mudarem lá a tradução, tá? Bom, então vamos continuar jogando aqui. Agora, como nós somos vegetarianos, vamos comendo aqui, obviamente, só coisas vegetais. Tem umas plantas que é muito da hora, que se você encontrar... É... Ai, agora eu não vou lembrar. O que vocês viram ali? Beleza. Eu sempre acho muito mais fácil jogar com vegetariano, tá, galera? Mas aí vai de vocês a sua escolha. Como é que você vai querer evoluir dentro do jogo, tá? Aqui eu já tô quase evoluindo tudo. Beleza? Tem outro bicho ali, mas vamos lá. Ó, mais carne a gente tem pra cá. Como eu botei mais de nadadeira, obviamente ele tá correndo um pouquinho mais rápido, né? Se vocês repararem. Então tudo que você bota no seu animal... Ó, a gente liberou isso aqui agora, ó. Tá vendo? Era essa planta aqui que eu queria falar pra vocês, ó. Ela é muito da hora que você encontra um monte. E aí, normalmente, como não tem tantos bichos vegetariano, isso aqui sempre sobra sempre pra pessoa, ó. Só aqui eu já consegui evoluir bastante. 39. Eu tenho mais peças aqui pra comer. Ai. Comei aqui. Comei aqui. Beleza. Vamos só evoluir no máximo. E a gente já tá liberando novas partes de peças. E lembrando que o nosso personagem, ele tá já ficando cada vez maior. Já vamos para a próxima evolução, ó. Tem aí. Maravilha. Bom, vamos ver aqui quais foram as novas peças que a gente liberou. Temos agora outro tipo de nadadeira. Parte do corpo da aceleração de crueta, tá? A gente pode tentar botar, talvez, isso daqui aqui. Beleza. E agora... Deixa eu ver o que mais a gente liberou. É, nada demais. Eu acho que vou botar só mais um espinho aqui. Só pra se garantir. Nadadeiras não dá pra botar mais. Então tá beleza. Liberamos uma nadadeira diferente. Não sei como essa vai ser. Talvez ela nos ajude. Ah, agora sim, ó. Nós temos uma nadadeira que dá uma espécie de empurrão. Como vocês podem estar vendo, ó. Agora a gente nada muito mais rápido, jovens. Tá vendo? Aí a gente pode fugir, ó, dos bichos agora muito... Olha só uma coisa que é legal. Tá vendo esse bicho ali grandão? É o que a gente vai se tornar no futuro. Tá vendo aquele bicho grandão aqui no fundo, ó? Tá vendo esses bichão? É o que a gente vai literalmente se tornar depois, galera. Então vocês já estão entendendo a profundidade desse jogo. Pelo menos o começo da profundidade desse jogo, né? Vocês vão ver que é algo incrível. Ai, droga. Teve um animal ali que ele era herbívoro, né? Ele... Meus vegetais. Mas beleza. Bom, se eu estiver falando alguma coisa errada, ó. Veneno. A gente liberou coisa de veneno ali, beleza? Pra envenenar outros bichos. E a gente liberou agora trompa também. Beleza. Então você vai literalmente evoluindo o seu personagem do jeito que você quiser. E aí a gente agora vai pra um outro tipo de espécie, ó, mãos, né? A gente vai sair dessa espécie mais primativa e a gente vai poder evoluir. É um mundo grande lá fora. Você precisa de alguns membros. Então aqui a gente vai passar para a próxima fase da nossa evolução. A gente vai ter pernas. Vamos clicar aqui em evoluir. E aí, salvo com sucesso. E agora vocês estão entendendo pra onde a gente vai, gente? A gente vai evoluir pra outra espécie. Tem a cutscene aí rolando. Beleza. Agora nós não somos mais animais aquáticos. Nós evoluímos para um animal terrestre, né? Beleza. Estamos aí andando. Maravilhoso. Sol, ar fresco, grama verde e a sensação intensa de fome. Então vocês estão entendendo um pouco do porquê que eu quis escolher ser vegetariano, né? Arrastando seu corpo, blá, blá, blá. Ó, como eu sou vegetariano. Beleza. Ali tem algumas comidas, ó. E vocês estão vendo que a gente vai ter que duelar sempre para a sobrevivência. A comida deve estar ao alcance da mão. A gente dá um gritinho aqui. Vão embora! Fique longe das minhas frutas, suas feras feias! Então a gente vai clicar aqui em duelar, lançar um ataque agora mesmo. Então vamos confirmar. Obviamente, como é um jogo mobile, ele é bem diferente do Spore, tá galera? A ideia é a mesma, mas a gameplay já toda aqui já mudou. É diferente, tá bom? Aqui a gente conseguiu derrotar. E agora aqui a gente vai conseguir finalmente se alimentar bacana, né? Aí depois de encher seu estômago, você... O ruim é que tá muito rápido, a legenda, tudo aqui tá meio rápido demais, mas beleza. Vamos clicar aqui, ó. Pra gente pegar isso aqui. Maravilha. Braços. Agora, nós não somos mais um animal que só tem pernas. A gente vem aqui e vamos poder ter braços, né? Obtenha braços para os nossos animais. Então vou botar mais ou menos aqui assim. Aí, temos braço. Vamos salvar aqui. Lembrando que você vai construindo seu monstro como você quiser. Vocês podem ver que todas as alterações que eu fiz... Ó, ao cair da noite, se virar para o lado, blá, blá, blá... É, eu não entendi. Ah, quanto mais a gente vai andando, ó, vai sair nessa neblina. Lugar prefeito para o covil. Então a gente vai sobreviver a primeira noite. Vamos clicar aqui em cima. E agora, eu vejo o poder de ambos os lados. Aqui somos mais fortes que nossos adversários. Lance um ataque. Então a gente tá, obviamente, sendo muito mais forte. Então vamos atacar aqui. Então esse é um jogo bem legal. Vocês estão vendo o nível. Lembrando, querem que eu trago uma série desse jogo? Comenta aí. Galera, comenta aí que isso ajuda demais, tá? Então comenta. Ah, Willian, eu gostei muito desse vídeo. Comenta para ajudar aqui a engajar cada vez mais, tá? Ó, eu tô jogando pedra nele. Não consigo atacar de longe, talvez, ó. É, poder. A gente liberou um poder novo ali, ó. Beleza, liberamos coisas novas. Então a gente vai liberando também coisas novas para... Vamos ver aqui, ó. Para a hora de duelar. Ah, ele tá pedindo para arrastar. Isso daqui é o quê? Ah, isso aqui são pés melhores, né? Sua velocidade de movimento aumentou. Ah, então isso aqui é a velocidade de movimento. Então tudo que você vai botar no seu personagem vai influenciando. É legal como eu tô mais rápido. Eu consigo atacar de longe. Sem precisar tretar mão a mão. Vamos dizer assim, ó. E aí, ó. É meio que eu tô jogando de arqueiro aqui, né? Vamos dizer assim. Jogando pedra nos outros. E aí a gente acabou. Ganhamos. Tem um tempo ali a gente ganha comida também para o nosso animal. Que é algo essencial. Principalmente para a nossa evolução. Vamos clicar aqui e ocupar o covil, né? Que nós temos. Lembrando que esse vídeo ficar um pouco maior. É porque tem muitas coisas que eu tenho que falar sobre esse jogo, né? Você tem um abrigo seguro agora. E aí, finalmente, quando o sol voltar a brilhar sobre essa terra desconhecida. Você... Cara, é muito rápida a legenda. Bom, tem sim em português. A gente liberou agora o prólogo. Novo mundo. Depois de passar sua primeira noite em terra firme. Você sai da caverna e senta a luz quente do sol. Um aroma penetrante de perigo. Indefinido. Permanente. Então, beleza. Liberamos aí. Lute por comida. Lembrando de novo. Querem que eu traga uma série. Esse jogo até merece uma série, gente. Porque ele é maravilhoso. Me relembra na época que eu joguei Spoiler. Quando eu joguei a versão de computador, né? Vamos ficar aqui em Gênesis. Geral. Então, aqui, ó. Literalmente, esse é o seu caminho de evolução. Esse é o seu formulário inicial. Colete peças de corpo e evoluo gradualmente para épico. Então, a gente vai evoluindo. Aqui tem, literalmente, o DNA. Como eu expliquei pra vocês. É um jogo, querendo ou não, muito educativo. De uma maneira muito legal. Atributos adicionais serão aumentados após a ativação. Então, a gente tem isso aqui, ó. A habilidade de poderes também serão desbloqueados. Lembre-se de coletar mais peças para evoluir. Então, a gente vai evoluir aqui o nosso personagem. Tudo isso aqui vai melhorar. No caso, ataque, a força, a vida, entre várias outras coisas. E também as habilidades. Vamos clicar aqui em Confirmar. E vamos liberar aqui novas regiões, ó. No caso aqui, a gente pegou mais comida. Temos agora esse pé de árvore aí. Comida, comida, você grita de prazer e pula de alegria. Beleza. Esta é a área de bagas, né? Cara, tá muito rápido em estar ali tudo. Vamos aqui, ó. Ocupar. Beleza. A gente liberou aqui o poder, função. E agora a gente liberou também bagas, né? No caso, comidas aqui, ó. Golden. Vamos ativar a evolução. Limpar o obstáculo, que a gente já fez. Ocupação de área e limpe outro obstáculo. Bom, pro vídeo não ficar tão longo, galera, eu vou encerrando por aqui, tá? Senão ele vai ficar muito longo. Vocês podem ver que a gente vai evoluindo todas essas regiões, né? Fazendo as missões e vai evoluindo o nosso personagem, que é muito legal. Bom, galera. Mas é isso daí. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, que isso ajuda demais. Galera, se inscreve no meu canal, se for a sua primeira vez. E também comente aí o que é que você achou desse jogo. Se você já conhecia esse jogo ou spoiler, tá? Comentem sempre, galera. Para que o YouTube entenda que os meus vídeos são legais, beleza? Liberei umas áreas aqui, outras coisas. Mas não mais é isso. Um forte abraço, valeu, falou e até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma